Oi, hoje então eu trouxe a resenha pra vocês dessa paletinha aqui de iluminadores da Miss Rosé. Ela veio numa caixinha, só que na época de coronavírus, gente, eu tô jogando tudo fora, as caixinhas de tudo. Tudo que as caixas dos produtos e caixas que embalam produtos, assim, eu tô jogando tudo fora. Então, não sobrou a caixinha pra mostrar pra vocês, mas ela é assim, ó, ela tem seis iluminadores, são grandes, tá vendo? Ela tem uma capinha, assim, que eu considero bem vagabundinha, mas é o que deixa barato o produto, então, né, não vou reclamar. Lembra, tipo, o material de CD, sabe? Ó, são esses tons aqui de iluminadores. Ela tem a outra versão também, eu não sei se a minha é a 1 ou a 2, mas a única diferença é que a minha tem esse tom de iluminador amarelo. A outra, que é esse daqui, ó, a outra não tem. Então, essa é a diferença e tem, e eu comprei no site da Florenza, tem as duas versões lá pra vocês. E tava na promoção, tava R$29,90, quando eu comprei, e o preço dela é R$45,00, se não me engano. Então, corre lá, vai comprar a sua, viu? E continue vendo o vídeo pra você ver como é que essa bonita se comporta no rosto. Bom, gente, então vamos, né, resenhar essa bonita aqui. A embalagem dela é assim, parece um CD, sabe? Me lembra muito CD. É, só que um pouquinho maior que um CD, mas, tipo assim, é um CD assim. Mas é assim, contém seis iluminadores, são grandes, ó, cada um, então, né, dura aí um bom tempo essa paleta. Ela tem esses tons aqui de iluminador, ela tem um tom de bronze, um tom champanhe, dois meio rosado, que é os do meio, um amarelo e um branco. Ó, eu sempre tô usando esses daqui, ó. Pro rosto, e esse daqui pra pálpebra. Esses três daqui eu confesso que nem uso, esse daqui vai ficar lindo pra negras, né? O amarelo também acho que fica lindo pra negras, mas o que eu mais estou usando mesmo da paleta são esses três aqui. Então, é o que eu vou resenhar pra vocês da paleta, tá? Depois eu vou fazer o swatch de cada um, depois não, eu vou fazer já. Ó, o branco, o amarelo, um dos rosados, o outro, o outro e o outro. Ó, esses são os tons de iluminadores da paleta. Tá vendo que eles têm um estourado muito forte, né? E não tem fixador nenhum, é só o produto, tá? Não tava com o dedo molhado nem nada, é só o produto mesmo, ó. Eu gosto de aplicar iluminador com um pincel assim, que é pra iluminador mesmo, esse daqui é o da Ruby Rose, é o F35. Então, eu vou aplicar aqui sem molhar o pincel e aqui molhando o pincel, que é a forma que eu mais uso iluminador, que é molhando o pincel. Então, ó, eu vou pegar aqui o primeiro branquinho e vou aplicar aqui na minha pálpebra, ó. Tá vendo? Sem molhar o pincel nem nada. E vou pegar esses dois do meio aqui, misturando, e vou fazer aqui, ó. Tá vendo o estourado disso? E vou fazer a mesma coisa desse lado, só que com o pincel umedecido. Em bruma. Pode ser em água, pode ser em... Em soro fisiológico. Enfim, tá? E o branquinho aqui na pálpebra. No topo do nariz, só o que sobra do pincel mesmo. E aqui no arco do cupido. Ó, eu noto que sem molhar o pincel, fica mais uma coisa artificial, sabe? É... Fica uma coisa muito pesada e com aspecto de pó, digamos assim. Tá vendo? E aqui com o pincel molhado, fica uma coisa mais natural, muito forte também, só que uma coisa mais vindo de dentro da pele, sabe? Uma iluminação da pele, digamos assim. É essa diferença que eu noto de pincel molhado e seco. Mas dos dois jeitos, fica muito bonito. É uma paleta muito pigmentada, como vocês podem ver, tá vendo? É muito pigmentada, então não tem como dar ruim. Mas aí tem essas duas opções, pincel molhado e pincel seco. Eu vou agora vir com o celular, que eu tô gravando com o celular, mostrar em close pra vocês com o... Com o iluminador em pó, é só o pó mesmo, e aqui com o pincel molhado. Ó, gente, então eu tô aqui pertinho do celular. Aqui é o rosto, só com o iluminador, sem molhar, sem nada. É esse daqui o brilho. E aqui... E aqui é com o pincel molhado. Vocês perceberam que dá uma diferença de textura de pele? Bom, gente, só tem maravilhas pra falar mesmo dessa paleta. Ela é muito pigmentada, ela fixa muito. O iluminado, ele fica maravilhoso. Com pincel molhado e sem pincel molhado, fica perfeito. Pra quem tá precisando de iluminador, eu recomendo muito. Porque uma paletinha dessa, você não precisa de mais nenhum. Você só precisa dela pra fazer sua maquiagem. Até pra atender também, profissionalmente. Muito, muito boa. A única coisa ruim que eu achei é o acabamento da... Da embalagem, né? Porque não é dos melhores, não é a mais bonita. Tem a paleta deles que é cartonada, que é toda mais chique, mais bonita. Porém, foi o que deixa o... Acho que foi a embalagem que deixou o produto mais acessível. Então, é uma reclamação só pra não ficar, tipo, é tudo perfeito. Mas é meio que irrelevante pra mim a embalagem. Sendo que o produto é muito bom, tá? Então, ó... Perfeitíssima. É a paleta Highlight Glow Kit. Perfeita, maravilhosa. Dá pra você usar como iluminação de sobrancelha na pálpebra. Iluminado no rosto todo. No colo também fica muito bonito. Enfim, gente. Dá pra usar de todas as formas que vocês quiserem aí. E é isso. Valeu muito a pena. Custo-benefício perfeito. Não poderia ser melhor. E é isso. Qualquer dúvida vocês deixem aqui pra mim. Me sigam lá no meu Instagram só de maquiagem. Que é arroba MakeupJessRibeiro. Tá bom? Que vai ter várias resenhas lá. Tutorial de maquiagem só no stores pra vocês. Enfim, tá bom? Semana que vem tô de férias. Então, vocês me segurem naquele Instagram. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.